Tem igrejas por aí que não tem quase poder É porque a sã doutrina não querem obedecer Pregam sua sabedoria e as almas assim não crer Não adianta, irmão, não adianta não A fé sem obra é morta, não adianta não Não adianta, irmão, não adianta não A fé sem obra é morta, não adianta não Muitas igrejas hoje em dia diz que estão em avivamento Fazem festas e retiro, piquenique e acampamento Não obedece a palavra, pois o mundo está lá dentro Não adianta, irmão, não adianta não A fé sem obra é morta, não adianta não Não adianta, irmão, não adianta não A fé sem obra é morta, não adianta não